Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje esse vídeo tá sendo quase um vlog, porque eu acabei de chegar há pouco. Só almocei, passei, retoquei aqui o batom e vim gravar pra vocês esse vídeo de comprinhas para o AP. Tem até uma sacola ali, ó. Daqui a pouco eu vou tirar ali de dentro e venho gravar pra vocês. Hoje eu tô gravando um vlog, né, meu vlog de segunda-feira e aí no vlog eu tô falando sobre essa gravação aqui. Então aguarde no canal eu falando dessa gravação de hoje. É porque tem coisa, gente, que eu comprei e que eu já tô precisando usar. Então eu não posso esperar muito, sabe, acumular pra poder gravar, não, porque eu tô precisando, tá? Então eu vou mostrar aquelas comprinhas ali de hoje, daqui a pouco eu mostro. E vou mostrar uma de sábado que eu fiz nas lojas americanas. E tem coisa aqui que eu já tô precisando usar, tem coisa que eu já até usei. Então eu vou gravar pra vocês, tá bom? É comprinha minhas. É pro apartamento, mas é comprinha minhas, tá bom? Eu vou começar com isso aqui, que isso aqui tá ocupando muito espaço aqui. Eu comprei, gente, nas americanas, esse homo aqui. Eu nunca comprei, quer dizer, eu já comprei esse aqui, né, da embalagem comum. E esse aqui tava em promoção, R$16,00. Ele vem o sabão aqui, ó. E aí você dilui em água e coloca aqui. Eu já vi vídeos aqui no YouTube falando que é bom. Então eu resolvi testar, porque esse kit aqui, gente, tava R$16,00. E o preço dele normal, lá nas americanas, é R$26,00. Aqui perto de casa é R$29,00, que eu já comprei esse homo. Então é R$16,00 esse kit. Então eu espero que seja bom. Que seja o mesmo efeito do comprado normal. Depois lá no Instagram, que é de da Oliveira 10, eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não. Eu já vou usar hoje, porque eu tô lavando roupa, eu já vou usar hoje. Olha que bonitinho. Ele é de bambu aqui, de madeira. E olha que cor linda. Eu resolvi trocar as minhas espátulas, as minhas colheres pra servir. Que são rosas, são rosas, você já deve ter observado ali na cozinha. E eu resolvi comprar essa cor aqui, que eu achei linda. Uma cor de menta, né. E eu comprei só esses dois, mas eu vou voltar lá pra comprar o resto. Pra formar um kit bonitinho, pra pendurar. Eu achei linda essa cor. Eu acho que eu sou 12 ou 16. Eu acho que é 12, gente. Tava em promoção. E eu vou voltar lá pra comprar mais. Porque eu não tava com ideia de comprar essa aqui, né, gente. Então eu levei um pouco o din-din. Aí eu fiquei com preguiça de voltar lá no banco pra pegar dinheiro. Comprei só a blusa. Mas eu tenho que voltar amanhã lá ou depois, no máximo. Porque se depois eu não acho que eu vou completar o kit, né. Aí eu comprei lá também barra de cereal. Comprei três. Porque tá na minha dieta. Comprei também, gente. É cápsula pra minha cafeteira. Quem ainda não viu, gente, o vídeo da cafeteira. Eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. Da Doce Gusto. E aí eu comprei Caputino. Já até usei hoje. Eu apareci no vlog. Caputino. Comprei Nescau. Pessoal que vem aqui em casa gosta muito de Nescau. E comprei também esse Expresso aqui, ó. Cafézinho comum, porém Expresso. Gente, eu sei que eu estou produzindo lixo plástico. Quando eu compro, eu lembro disso. Mas, gente. As cafeteiras, elas deviam fazer o material da cápsula ou biodegradável. Ou se não, ter um posto, assim, de coleta pra reciclar. Porque a gente comprou a cafeteira. A gente tem que comprar as cápsulas. Eu sei que é lixo, né, gente. É lixo plástico que eu estou produzindo. Mas, as empresas, assim, que fabricam cafeteiras deviam pensar nisso. E repensar essa maneira, né. Uma nova forma de fazer essas cápsulas. Isso aqui eu comprei nas americanas. Agora eu comprei numa lojinha. Quem é aqui da cidade? É perto do ônibus do Planalto. Que vende coisas pra casa. Aí eu comprei esse pano de microfibra. Que é pano de chão. Só que... Não, gente. Não. Isso aqui eu não comprei naquela loja. Isso aqui eu comprei perto de casa mesmo. Mas eu achei pequeno. Só cinco reais. E eu falei nessa loja do ponto do Planalto. Porque lá vende. Lá vende um maior. Esse aqui é menor. Eu acho que pra passar no chão. Não sei. Eu acho que vai ficar pequeno. Mas eu vou tentar. Porque microfibra é muito bom, né, gente. É macio. Agora, nessa lojinha do Planalto, sim. Eu comprei esse aqui, ó. É... De cravo e canela. Eu sempre compro aquele de varetinha. Mas dessa vez eu comprei esse aqui spray. E é muito cheiroso. Muito cheiroso. Eu amo esse cheirinho de cravo e canela. Eu comprei esse aqui. Custou... Não foi barato, não. Foi trinta e oito reais. Mas, assim, só uma burrifadinha. E dá um cheiro, assim, muito... Muito forte, sabe? Então, você não precisa usar muito. Eu tô tentando ver a capacidade aqui. Mas eu acho que é meio litro. Ó. Pronto, gente. Isso aqui foram as coisas que eu comprei... É... Nas pernambucanas. Aqui perto de casa, no mercado. E também nessa lojinha. Não sei o nome dessa lojinha. Mas é na rua do Planalto. Ali do ônibus do Planalto. Tá? Agora eu vou dar uma ajeitada aqui. E vou pegar as coisas dali. Que eu comprei hoje. Que estão nessa cor. Espera aí. Ele está até aparecendo aqui. É... Um balde que eu comprei. E eu tô precisando... Estava precisando desse balde aqui. Pra passar pano na casa lojinha. O sequito. Porque o meu outro... Ele trimpou. Aí eu comprei esse aqui, ó. Ele é menor do que o meu que eu tinha. Achei até melhor. E... Azuzinho. Que a minha área ali. As coisas são azuis. E ele custou... Doze reais, eu acho. É. Doze reais, ó. E ele é assim, ó. Compridinho. E cabe o sequito direitinho. Que eu até medi lá, né? Pra não comprar errado. Aí eu comprei... Também esse aqui eu comprei... Tudo que eu vou mostrar aqui agora eu comprei no Impor. Pra quem é aqui da cidade. Aí eu comprei essas bolinhas aqui de madeira. Essas bolinhas de terra, de barro. Que é pra colocar no fundo de uma cantoneira. Pra eu... Não é cantoneira, não. Eu sempre falo cantoneira. É jardineira. Então eu quero plantar as minhas verdurinhas. Minhas verdurinhas de novo. Porque as que eu plantei lá no Sojerado, elas morreram. Elas... Ah, não tinha... É furo embaixo da cantoneira. Da jardineira. E aí elas morreram. Então eu vou plantar novamente. Aí eu vou colocar isso aqui no fundo. Eu vou mostrar pra vocês no dia que eu... Que eu for plantar, tá? Aí eu vou plantar salsa, cebolinha e manjericão. Aí lá já tinha uma prateleira assim. Toda de páscoa já. Aí tinha esse porta... Esse guardanapo aqui de papel. Olha que bonito. De chevron. Eu não sei se é chevron ou chevron. Eu acho que é chevron que fala. E tinha de bolinhas também. De poás. Eu acho que eu vou voltar lá. Vou comprar um de poás. Tão bonitinho. Ó. Pra páscoa. É que eu sou R$7,90 esse guardanapo. Eu gosto de ter guardanapo estampado. Porque não só pra páscoa, né gente? Mas, às vezes, a gente não precisa usar... Se for uma coisa mais informal, nem precisa usar guardanapo de tecido. A gente pode usar um guardanapo fofinho assim, ó. Que a mesa fica bonitinha também. Agora, gente. Três coisas que eu comprei aqui é o seguinte. Eu vou montar aqui em casa um cantinho, assim, meio retrô. Mas aí eu vou gravar separado esse cantinho. Aí eu decorando. Mas aí eu tô em busca, sabe? Assim, no garimpo de coisas retrôs. Então, hoje, eu fui comprar o balde, mas eu achei lá no Emporio. Gente, deixa eu tirar esse plástico aqui, porque tá rasgado. Tá, tem o preço aqui, ó. Esse aqui custou R$9,99. Então, eu tô comprando, assim, peças retrôs, sabe? Então, aqui, ó. É um carro, né? Um calhambéque. É um calhambéque? Eu acho que sim, gente. Eu sou péssima em nome de carro. Atual, quanto mais antigo. Olha, tá vendo? Um carro. Aí, comprei. Tem a moldura, assim, begezinha. E comprei esse aqui, ó. Eu achei bem retrozinho. Ele tem um código de barra. E aí, tá escrito rótulos. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Aí, eu achei bem legal. Eu achei meio retrô também. Aí, comprei esse aqui. Agora, esse aqui, eu comprei em outra loja, perto do ponto do Planalto também, chama Arte Mineira. Aí, ele é um porta-chave, sabe? Eu queria um quadro. Mas, eu nem sei se eu vou tirar isso daqui, ou se eu vou deixar e pendurar algumas coisinhas fofas aqui, tipo assim, coração, alguma coisa assim. Vou pensar, gente. É da Coca-Cola. Ó, eu não sou chegada a refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Só assim, quando não tem mais opção, aí eu tomo. Mas, eu não sou chegada. Mas, eu acho lindo. Eu já falei para vocês em outros vlogs. Eu acho lindo o rótulo da Coca-Cola. Eu acho lindo. E eu tenho até compras da Coca-Cola que eu comprei na Avon. Porque eu acho, assim, olha. Muito lindo mesmo. Então, essas foram as comprinhas do cantinho retrô que eu vou fazer. E aguarde no canal que nós vamos montar esse cantinho juntinhos aí. Tá bom? Então, pessoal. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Comprinha misturada, né? Tem de tudo aqui. Comprinhas mix mesmo. E... Porque eu estava precisando. Eu já vou gravar hoje de uma vez. Daqui a pouco já vou usar o balde. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó. Deixa um joinha. Para eu continuar compartilhando aí as comprinhas que eu comprar aqui para o meu AP. Tá? Compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva aqui no canal. Você que ainda não é inscrito. Tá? E eu sempre deixo aqui abaixo o link de vídeos anteriores. E também das minhas redes sociais. Para vocês ficarem bem pertinhos de mim. Tá? Fique com Jesus, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Beijo. Agora eu vou guardar tudo aqui. E passar pano na casa.